Tudo bem? Aqui é o Sandro de Ribeiro, Cultura Ecológica. Eu queria apresentar para vocês, já estão, a gente já está com umas mudas bem desenvolvidas, tá? Muda produtiva, tá? Já produz lindas, ó, framboesa europeia, também é uma tripadeira maravilhosa, né? E a vantagem é que é uma planta que tu vai cuidando, ela dura anos, porque o galho seca normalmente, o galho que produziu e embaixo já cresce, já começa a brotar novamente, tá? Então sempre tem muda, isso aqui é uma matriz, tá? Isso aqui é uma matrizeira. Então ela é uma muda que produz, uma planta que vai produzir outras plantas, tá? Então assim, ó, linda muda carregada de frutos, tá? Estamos falando da framboesa europeia, tá? Muda com mais ou menos 1,20m, tá? Já produzindo. E carrega assim como vocês estão vendo, tá? Dúvidas é só entrar em contato conosco ali na sessão de perguntas, tá? Aguardo o contato de vocês, então. Falou, abraços.